Olá! Vamos fazer mais uma coisa bonita? Hoje eu vou fazer essa garrafa com casca de ovos. Eu já colei em toda ela, porque ela demora para secar. A casca quando usa o ovo, lava ela por dentro, limpa ela bem e põe em secar, mas enquanto ela está molhada, dentro da casca, passa o dedo, não peguei nenhuma casca aqui para mostrar, passa o dedo que sai aquela película que tem dentro, porque se tu grudar com a película, ela vai desgrudar, porque ela sai da película. Então, enquanto ela estiver úmida, passa o dedo dentro que sai bem fácil aquela película e daí põe em secar. Depois pega ela, eu passei primer na garrafa e daí com cola branca, usei essa aqui, a gente passa com o pincel e pega uns pedacinho pequeno e põe aqui e aperta, que daí ela quebra e gruda. Eu quis assim bem pequenininho, mas pode ser maior, pedaço maior, só que quando põe aqui, aperta com o dedo, ela vai quebrar e vai tomar uma forma da garrafa e daí ela cola. E daí deixa secar um pouco e depois passa mais uma camada de cola em toda ela. Isso eu fiz ontem e deixei secar. Agora eu ia pintar com tinta preta, só que eu vi que o meu tubinho tá quase vazio. Então, eu vou fazer uma experiência com o betume da Judéia. Eu vou pôr um pouco aqui e vou pôr um pouquinho só de água ras, que dilui um pouco o betume, para não ficar tão espesso. É só uma gotinha. Umas três gotinhas botei. Agora, com o pincel que eu uso para betume, vou misturar e vou pintar. O bico eu já pintei com o betume sem diluir, ele inteiro. Vou pintar e fica até o final, que eu vou mostrar para vocês o resultado do que eu vou passar depois, para ver como é que fica. Vou deixar ela um pouco dourada. E vou enfeitar ela um pouco no fim, vamos ver o que vai ficar bem aqui. Só que como tem essas entradinhas aqui, as cascas, tem que ir passando bem para entrar em todas as frestinhas. Esse betume a gente passa uma vez só, não precisa passar duas vezes, eu acho. Eu nunca fiz com o betume a primeira vez. Vamos fazer uma experiência para ver como é que fica. Vamos espalhar bem. Eu nem tirei o rótulo da garrafa, porque o betume ou a tinta vai cobrir tudo. Esse aqui também dá para fazer, eu já fiz, pinta, passa a primer na garrafa, depois pinta a cor que você quiser. Vamos supor, azul. Pinta um azul. Pinta um azul bonito e depois cola as casquinhas e daí não passa nada, só passa o verniz. O bom é passar, pôr aquelas casquinhas de ovos branca, essa aqui é amarela. Pinta a garrafa de azul. Pinta a garrafa de azul e depois põe as casquinhas branca e depois passa o verniz. Fica muito bonito. Ou a outra cor que quiser, não precisa ser azul. Mas eu fiz um azul e passei e coloquei casca branca e depois passei verniz. Ficou muito bonita. Acho que vai ficar bem bonita com o betume. Só temos que espalhar bem e fazer entrar bem nas prestinhas. Depois dá para enfeitar como quiser, fazer uma decupagem, uma pintura, mão livre para quem sabe. Ou só assim também, né? Preta. Também fica bonita. Eu decidi passar o betume, como ele não fica muito parelho com... Por causa das casquinhas, eu vou passar assim, ó, bem forte e daí pego um pano, ó. Só que em cima eu vou deixar mais escuro. Vai ficar bem legal. Depois eu vou pôr uma coisa aqui no bico mais claro com o preto, né? Vai ficar bem legal. Ó, vou passar aqui, vou passar o pano e vocês vão ver como vai ficar legal. Ó. Ó. Daí vai aparecer mais a casca. Porque senão, ó, aqui em cima ele vai ficar com uma textura, mas não vai aparecer a casca. Se quiser só fazer assim para aparecer a textura, aí deixa sem tirar. Mas eu achei legal tirar, que vai aparecer melhor. Depois a gente pode passar uma pátina. Essa experiência com o betume vai ser bem legal. Eu sempre tinha feito com tinta. E o betume é legal porque não precisa passar verniz depois. Vamos passar bem no meio das frestinhas. Por isso que é bom o pincel menor. E assim também não precisa espalhar bem, cobrindo, tá bom? Depois a gente tira com o pano e vai ficar parelhinho. Ó. Assim fica uma textura. E assim, tirando, vai aparecer mais. Agora vamos tirar. Que lindo que vai ficar. Vou deixar só aqui em cima. Sem tirar. Que vai também, vai dar um destaque a mais. Embaixo eu não passei, não botei a casca. Eu vou só pintar ela. Vou pintar com o betume mesmo. Porque aqui embaixo fica ruim de pôr a casca. Depois, quando a gente põe na estante, ela fica... Não fica bem regular. Aqui nas viradinhas também dá pra pôr um pouquinho mais escuro. Fazer um detalhe, um sombreado. Olha que legal. Eu vou secar ela, porque o betume demora pra secar. Enquanto a garrafa tá secando, botei ela lá fora, eu vou pôr essa decupagem aqui. Então, vamos passar a goma laca em color. A gente tem que passar frente e verso. Essa figura eu achei na internet. Aí, eu salvei no meu celular. Imprimi a laser. E botei três em cada folha de ofício. Aí, a gente passa assim, ó. Só na figura que a gente vai usar. Pra não gastar muito... Muita goma... A goma laca em color. Porque o resto a gente vai descartar. Passei. Vou esperar secar um pouquinho, porque ela seca bem ligeiro. E daí, eu vou passar no verso. Olha onde que tá a flor. E passo. Daí, espero secar e vou recortar. Essa goma laca, a gente limpa o pincel com álcool. O thinner não dá muito certo, porque embola tudo e não sai muito. Daí, o álcool sai. Ó, aqui já tá seco. Agora, é só esperar secar aqui e vou recortar. Ela já secou. Agora, eu vou colar a decupagem. Já recortei. Com cola branca. Eu achei bonito esse vermelho com o preto. Então, vai ficar bem. Pessoal, quem tá me assistindo, que gosta dos meus vídeos aí, vai dando um joinha. Se eu puder, deixe um comentário do que está bom, do que não está. Porque a gente pode melhorar daí, né? Tudo que é medido, pode ser melhorado. Se vocês não falam nada, eu fico sem saber se vocês gostaram ou não. As pontinhas que ficam sempre querendo mais. Tem mais uma. Olha que belezura que ficou. Agora, aqui em cima, eu vou pôr esse strass. Como é preto, esse branco aqui vai ficar legal. Corto aqui. Isso aqui também a gente compra nas casas de artesanato. Eu compro aqui na livraria. Vem em mantas. Vai fazer vários trabalhos. Deixa eu medir aqui. Vamos ver se ficou no tamanho certo. Eu vou colar com a cola DVA. Vamos lá. 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 Vou tirar mais um pedacinho aqui, uma tirinha só. Ai que ruim, vou segurar, agora sim. Agora eu vou passar um pouquinho da pátina dourada. Essa aqui que eu vou passar, vou passar com o dedo mesmo. Vou passar o redor da flor primeiro. Não sei se vou passar em toda ela ou não. Nossa, ao redor da flor fica assim. Vou passar aqui um pouco onde começa mais escuro. Acho que não vou passar em toda ela, vou deixar ela aparecer melhor. Agora um pouquinho aqui embaixo, onde que eu escureci mais. Ficou bem legal com o betume. Acho que ficou melhor do que com tinta. Acho que não vou passar em toda ela, vou só... Acho que ficou legal assim, só ao redor. Só ao redor da decupagem. E nas extremidades embaixo, aqui em cima. Olha como ficou a textura dela, ó. Aparece bem o mosaico. E aqui onde é que tá só preto, ó, todo preto sem tirar. Aparece uma textura, mas não aparece a... Não aparece tanto a casquinha. Eu amei o resultado com o betume. Eu amei o resultado com o betume. Deixa eu passar mais um pouquinho aqui embaixo. Só dar uma puxadinha embaixo pra cima assim. Olha como é que fica. Vamos passar um pouquinho no bico. Essa parte, nós temos que cuidar, o que passou não tira, né? Ela fica. Então... Tem que passar de leve, se tu não quer muito, porque quando ela pegou, fica. Pessoal, o que acharam? Eu amei a ideia com o betume. Façam aí uma garrafa bonita pra vender. Dá pra pôr flores dentro. Deixa um comentário aí. Um beijão pra vocês. Até o próximo vídeo, gente. Eu adoro fazer artesanato. Coisa linda. Beijão. Até o próximo vídeo. Tchau.